E foi esse tempo, não é, gente, em que nós, mulheres, tínhamos vergonha de tirar o óculos para olhar um cardápio num restaurante. Hoje os óculos são tão lindos que a gente quer até ostentar eles. E a Fábrica dos Óculos me mandou armações maravilhosas. Mas antes de mostrar para vocês, eu quero lembrar que ainda continua a promoção de lentes em dobro da Fábrica dos Óculos, ZEISS e Rodenstock e também na Blue. Então, quem quiser aproveitar, é uma super oportunidade, porque você compra uma armação solar, uma para leitura, enfim. Você compra duas armações e ganha a segunda lente. E isso é maravilhoso, não é? E hoje os meninos lá da Fábrica dos Óculos me mandaram armações lindas. E eu vou mostrar para vocês a primeira que eu me apaixonei. Eu achei essa armação incrível. Ela é em tartaruga na lateral e nesse transparente na frente, mas ela tem todo um design diferenciado, porque ela é sextavada. E eu achei ela bárbara, achei ela arrojada, achei ela chique. Essa aqui também é linda para aquelas mulheres que gostam de uma armação que chame a atenção maior, mais sofisticada. Olha aqui que chique, né? São muitas as armações e tem para todos os estilos. Essa roseia aqui também eu achei ela incrível. E o bom é que a Fábrica dos Óculos, além de armações incríveis, ela alinha um preço muito bom, não é? Porque a Fábrica dos Óculos procura trabalhar sempre com os melhores preços. Olha essa grandona aqui. Que linda. Eu adoro armações assim, grandes. E tem também aquelas mais elegantes, para aquela mulher mais clássica. Olhem que chique isso aqui, gente. E essa aqui tem em três tonalidades de armação. Lembrando que a Fábrica dos Óculos também tem um atendimento domiciliar, para quem não puder ir até a Fábrica dos Óculos. Laboratório próprio. E a Fábrica dos Óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova Iorca, uma quadra do Benjamin Constant.